E saiu a nova Mi Gallery da MIUI 13! Será que ela está rodando redonda na MIUI 12.5 Global? Bora conferir! É isso mesmo, galera! Você não precisa esperar o seu Xiaomi atualizar para a MIUI 13 para testar os recursos da nova interface do usuário, a companhia chinesa que todo mundo adora. Olha só! O que está disponível aqui para a gente, galera, é o novo Mi Gallery. O novo Mi Gallery tem novos recursos aí bem interessantes, tá? A gente vai ver se todos estão funcionando aqui com a MIUI 12.5 Global. Essa versão da Mi Gallery mais atualizada é essa versão aqui que eu vou mostrar para vocês. Galera, Mi Gallery 3.4.4 e pesa 583 MB. Pode variar de 583, 511, depende da quantidade de arquivos que você tenha aí, tá certo? Olha só que interessante! Bom, além dos widgets que vocês conhecem, vocês podem colocar aqui o widget de galeria na tela. Isso aqui tudo vocês já conhecem, tá? Olha só! Temos aqui essa área reservada para os widgets do Gallery. Aqui você pode colocar ele 2x2, 2x3, 4x3 e 4x4 para pegar toda a tela. Se você escolher aqui, vai escolher algumas fotos que vocês querem, né? Ele vem aqui em editar e pode adicionar várias fotos aqui para elas aparecerem na sua tela, tá bom? Olha só que incrível! Fica aqui desse jeitinho, tá galera? Bom, a outra novidade do Mi Gallery, que também, já que já era da MIUI 12.5 melhorada, é a opção de você ter aqui, né? Todas as fotos e fotos somente tiradas pelas câmeras, né? Desse jeitinho aqui. Isso aqui não é novidade para ninguém. Álbuns também, né? Os álbuns estão mais organizados, pode fazer aquele pinch, aumentar e diminuir, né? As fotos, pode fazer isso aqui, né? Cadê? Aqui, ó. Aumenta e diminui, aqui, ó. Tá vendo? Isso aqui também não é novidade para vocês, vocês já conhecem. Nos três pontinhos aqui, né? Nós temos também, aquela opção de você ver o mapa da sua região, né? Na verdade, vê aqui o mapa mais da China, porque ele é do Beidu, o mapa do Baidu ainda. Não chegou o Google Maps, né? Isso aqui da versão chinesa ainda está assim. Não chegou o Google Maps. É o mapa pelo Baidu, tá bom? De novidade também, temos aqui as colagens e limpeza. O layout foi reformulado, tá bom? Dessa nova Mi Gallery. Então, aqui, a gente tem, na parte de baixo aqui, os álbuns de organização de fotos, né? Olha aqui, ó. Limpeza. Tá aqui, ó. Tudo agora na formato vertical. Tava no formato horizontal, se vocês lembram aí. A limpeza de, por exemplo, alguma pasta que você queira deletar, né? Você vem aqui. E aqui também nós temos a parte de limpeza das fotos duplicadas. Eu vou fazer aqui, ó. Uma varredura e vai te mostrar quais são as fotos que estão duplicadas para você deletar. Então, você pode aqui limpar 646 MB de fotos, galera. Infelizmente, vem em inglês, né? A gente tem que esperar chegar a tradução oficial. Mas você já pode utilizar aqui sem nenhum problema, tá certo? Só que a grande novidade, galera, veio aqui pelos tipos de mídia. Olha só. Agora você pode ver todas as fotos tiradas no modo retrato. Todas as fotos que você tirou aqui, ó. Isso aqui tudo com câmera de selfie. Ele já puxa automaticamente, tá? Fica aqui tudo no modo retrato. E também, se você tiver algum GIF, né? Tem algum GIF aí, algum GIF animado, alguma coisa que você queira. Vai ficar aqui, ó. Desse jeitinho, tá vendo, galera? Vai ficar tudo separadinho para vocês, tá bom? Mais GIFs aqui, tá certo? Agora, pessoal, ainda não veio uma função do Mi Gallery chinês, que é a função de memórias. A função de memórias, ela está disponível apenas para a MIUI chinesa. E nessa função de memórias, o que é que você tem? Olha só como é interessante. Aqui no Mi Gallery, você tem essa área específica. E quando você conecta o carregador e apaga a tela, aparecem suas memórias aqui, né? É um conjunto de fotos, né? A inteligência artificial vai buscar suas fotos que você tirou, né? E aí vai somar tudo, fazer aquele cálculo dela lá e jogar aqui para vocês. Vocês vão ter aquelas memórias, certo? Vai ficar desse jeitinho. Isso aqui, infelizmente, é o único recurso que não está funcionando na MIUI 12.5 Global, né? Vamos ver se vai ter alguma atualização. Vamos ver se a Xiaomi vai mandar alguma novidade aí para a gente. Tá bom, pessoal? Eu quero testar isso aqui, né? Quero ver como é que funcionam as memórias na MIUI 13 Global e também já na MIUI 12.5 Global. Tá certo, galera? Então tá aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se vocês gostaram, gostam dessas novidades aqui, quer manter seu Xiaomi sempre bem atualizado, deixa o like aí no vídeo, se inscreve e ativa o sininho de notificações para vocês não perderem os próximos vídeos. Também me segue lá no meu Instagram, porque eu vou ficando por aqui em busca de novidades, em busca de atualizações para manter vocês sempre bem informados. E você, aí do outro lado, fica tech, fica alerta. Falou, galera!